Depois de uma assembleia com os servidores municipais da educação, aqui no município de Rolim de Moura, depois também de uma conversa com a administração municipal, chegou-se um acordo referente ao piso salarial na educação. A gente vai conversar com a Cristiane Ortega, que é presidente do sindicato Zesmat, que vai explicar um pouco mais o que foi decidido nessa reunião com a administração. Então, Mário, nós tivemos aí uma primeira proposta muito desvantajosa para os servidores, que ali desrespeitava mesmo os direitos da categoria, tanto em relação ao cumprimento do piso, dos 23,24% que faltam ainda na Folha, e também descumpria alguns direitos ali, desrespeitava alguns direitos do plano de carreira deles, da 108. E os servidores não aceitaram, foi construída comissão na assembleia na semana passada, uma comissão com dois, três professores de cada escola. Nós estivemos com os representantes do Legislativo, foi feita uma reunião na Câmara, onde foi exposta toda a situação, a base legal, a questão de acordo. Foram expostos os cálculos também dos prejuízos que os professores teriam, caso o projeto de lei que chegou a ser enviado para a Câmara fosse aprovado por aquela casa. E nós tivemos o apoio da Câmara, isso é muito importante salientar. Entenderam que aquele projeto que foi encaminhado para a Câmara era um absurdo, realmente, um desrespeito com a categoria. E, frente a essa mobilização dos professores, cartazes em redes sociais, enfim, cobranças, eles estavam dispostos a ir para as ruas, fazer manifestação de fato, fazer greve, se fosse necessário. Proporam até adesivar veículos, aí a gente teria cerca de 400, 500 veículos no município adesivados, cobrando a administração que honrasse com o compromisso e com os direitos deles. Graças a Deus, a administração repensou a situação, a gente fica satisfeito, porque ninguém quer indisposição, o sindicato não quer briga, não quer... É apenas que sejam respeitados os direitos da categoria, nesse momento dos professores, mas de todas as outras categorias, conforme está sendo pontuado naquele momento. Nesse momento específico, é o piso salarial do magistério. E aí nós fomos novamente chamados para conversar, a secretária Cleide promoveu uma reunião entre técnicos do município e sindicato, novamente, e dessa reunião, que foi na última segunda, na quarta-feira nós voltamos a nos reunir, e dessa vez com a presença do prefeitual do Júlio. A gente não vai dizer que 100% do que é direito está sendo assegurado, mas nós tivemos uma evolução, assim, considerável, beirando os 100%. E aí, hoje, em Assembleia, está sendo batido o martelo em relação a essa situação. Ontem nós apresentamos para os membros da comissão, e por unanimidade, os membros da comissão aprovaram a proposta oferecida pelo município, essa segunda proposta. A proposta oferecida e que está sendo aceita é a seguinte, o município vai implantar os 23,24% que estão faltando, visto que lá em janeiro já foram implantados os 10%, naquela reposição geral que foi concedida para todos os servidores. Então, o município implanta os 23,24%. De que forma? Na folha de maio, fecha o primeiro quadrimestre do ano, fechando o primeiro quadrimestre, que fim agora no mês de abril, na folha de maio entra um percentual novo, devidamente corrigido, aplicado para todos, de forma linear, respeitando a progressão horizontal de cada professor. Em relação ao retroativo, janeiro, fevereiro, março e abril, relativo ao piso que não foi implantado. O município, mesmo nessa segunda proposta, quis se isentar de pagar qualquer percentual relativo ao retroativo, e ontem, na reunião no gabinete, nós tivemos novamente uma discussão, um pouco acalorada, mas chegamos num consenso de que, em relação ao retroativo, será pago o mês de março e abril. Então, dos quatro meses, serão pagos dois, somente a diferença do piso que está sendo praticado agora, para o piso novo, que passa a ser praticado na folha de maio, sem reflexo nas demais gratificações. Alguns municípios estão implantando com o retroativo, o Estado implantou com o retroativo, outros municípios não estão implantando com o retroativo. A exemplo de Cacual, que será pago um mês, a título de um mês cheio, que a gente fala, a diferença e o reflexo nas outras verbas, e Rolim de Moura pagará dois meses, março e abril, sem o reflexo nas demais verbas, com o acordo de que entra no mês de maio, segue tudo certinho, de forma linear, e que não se mexa nos direitos adquiridos ali da 108. O município deve encaminhar, segundo informado pela procuradora doutora Marineuza, deve encaminhar projeto de lei, novo projeto de lei à Câmara, até segunda ou terça-feira da semana que vem, e nós vamos acompanhar o texto do projeto de lei, acompanhar a tramitação nas comissões da Câmara, assim como até a votação e o sancionamento por parte do Executivo. Mas, aparentemente, agora está resolvida a situação, um desgaste desnecessário, no nosso entendimento, por quê? Com lei mandando pagar, com acordo mandando pagar, com dinheiro em caixa, com o direito do servidor ali resguardado na legislação, tanto na lei federal, a lei do piso, quanto no plano de carcarreira dos servidores. Então, uma situação que a gente não quis desde o início. E falei muitas vezes, inclusive, para o próprio prefeito, falei, prefeito, é desnecessário isso, o senhor tem recurso, a lei diz para pagar, não é necessário que haja desgaste, não houve outra forma, levamos para a Assembleia, que lotou, né, naquele dia que vocês estevem aqui, e, enfim, mas agora, vamos aí, como diz o poeta, né, seja passado o passado, tome-se outra vereda e pronto. O importante é que, essa nova proposta, contempla os anseios da categoria, e conseguimos resolver essa situação e virar a página.